Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio, eu estou chegando para o vídeo de hoje que eu tenho certeza que vai esclarecer você sobre tudo o que acontece dentro de relacionamentos abusivos e de comportamentos narcisistas, tá? E hoje, gente, eu separei um conteúdo que vai realmente impactar você. Por quê? Porque eu vou trazer para você sete passos que os narcisistas e abusadores sempre vão dar dentro do relacionamento. Então, se você quer tirar todas as suas dúvidas, se você está ou não no relacionamento abusivo, esse vídeo é indispensável para você identificar e também já criar forças para quebrar todo vínculo abusivo. Combinado? Então vem comigo, respire fundo, põe os cintos e bora para o vídeo! Mas não deixe, gente, de se inscrever no nosso canal, é só você clicar no botãozinho que está aqui embaixo, acionar o sininho que você vai saber de tudo o que se passa aqui. E também, gente, olha, quando você se inscreve, você me ajuda a fazer com que esse canal cresça e o YouTube vai começar a mostrar para mais pessoas aí o nosso conteúdo. Ou seja, você vai me ajudar a ajudar pessoas. Combinado? Então, bora para o vídeo de hoje porque está imperdível. Pessoal, relacionamentos abusivos têm um padrão, tá? Normalmente, ele tem um desenho que ele vai se apresentar na maioria das vezes. Então, se você está vivendo um relacionamento que você se sente em estado alterado de consciência, em estado alterado emocional, se você se sente aí que as coisas não estão indo bem e você ainda tem dúvidas se você está num relacionamento abusivo ou não, então esse vídeo, ele é pertinente para você. Então, cada passo que nós vamos dar aqui faz parte de uma composição, faz parte de um modus operandi, eles vão sempre se apresentar dessa forma e o relacionamento abusivo sempre vai se desenvolver desta maneira. Então, fique com a gente aqui, preste atenção para que você realmente possa, ó, expandir a sua consciência diante de tudo que está acontecendo na sua vida, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo que o abusador sempre vai dar dentro de relacionamentos abusivos, tá bom? Ele vai tentar te conquistar rapidamente. Ele precisa tirar de você o poder de reflexão. Então, a primeira coisa que ele faz, pessoal, é se apresentar como príncipe encantado, a resposta de todos os seus problemas, o homem perfeito, a mulher perfeita, vai chegar chegando com os dois pés na porta, não vai dar tempo de você pensar, vai fazer o que nós chamamos de bombardeamento de amor. Então, ele vai sufocar você com todas as táticas de sedução possíveis e imagináveis, elogios, presentes, presença, promessas, sabe? E tudo em pouco tempo. A grande questão do relacionamento abusivo é esta intensidade, ou seja, é tudo muito em pouco tempo. Pra quê? Para que você game, para que você fique com os quatro pneus arreado. E aí, quando você gama, quando você se apaixona, quando você se entrega, quando você não tem dúvidas nenhuma que você encontrou seu boy magia, que você encontrou a pessoa dos seus sonhos, o homem encantado, presente de Deus, né? Ele vai criar toda uma idealização de relacionamento perfeito, de relacionamento incrível, que ele é a pessoa incrível e ele vai fazer também você sentir a pessoa mais incrível deste mundo. Toda essa intensidade, toda essa idealização vai levar você a se apaixonar. E quando você se apaixona, aí ele parte automaticamente para o segundo passo. E o segundo passo é a fragilização. Ou seja, você está dona de si, você está plena, você está convicta, você está com a sua autoestima lá em cima, você está com os seus sonhos, os seus planos, com a sua vida completamente na euforia, você está cheia de fé. E quando, de repente, ele começa a fragilizar isso tudo, ele começa a quebrar toda a idealização que ele mesmo construiu. Ele começa a quebrar toda a imagem que ele mesmo construiu. Ele começa a quebrar, sabe, todos os planos, todas as palavras, todos os sonhos, todo o direcionamento, tudo que ele construiu, ele começa a destruir. E como que ele vai fazer isso? Primeiramente, pessoal, vai começar a te desvalorizar. Agora você já é mais tão bonito assim, já não é mais tão legal assim. Vai começar a te culpar, a culpa é toda sua. Vai começar a te confundir. Não, mas eu não falei isso. Não, mas eu não te prometi isso. Não, mas não era bem assim. Não, mas você está achando que foi assim, mas não era assim. Vai começar a colocar a culpa toda em você. Tudo que você fizer, a culpa é sua. Tudo que você fizer, caiu um avião lá na conchinchina, ele vai dizer que a culpa é sua. E ele vai dizer que o relacionamento não está mais como no primeiro passo, não está mais da primeira forma. Por quê? Por culpa única e exclusiva sua. Então ele vai começar a furar todos os seus pneus, os seus balões. Você estava voando igual o padre do balão lá, você estava lá em cima nas nuvens e de repente você cai de uma vez só, entendeu? Porque ele não vai ter... Ele vai de um polo para o outro. Você vai do céu para o inferno. Você vai da benção para a maldição. Você vai da felicidade para a infelicidade em segundos. Então ele vai te jogar totalmente na fase da humilhação, na fase da fragilização. Você vai ficar frágil emocionalmente. E aí, pessoal, a coisa começa a degringolar. Porque ele vai iniciar um processo que é o terceiro passo, que é o processo de controle. Todo relacionamento abusivo, ele vai ter a idealização, ele vai ter a fase da humilhação e da fragilização, e ele vai ter a fase do controle. Ele vai começar a exercer um controle sobre você. Ele vai começar a impor leis, impor limites, impor condições para que ele fique com você. E como você quer o príncipe encantado de novo, como você quer resgatar toda aquela magia do início de novo, o que vai acontecer? Você vai se submeter. Então, ele vai começar a te afastar de pessoas, do seu grupo de apoio. Ele vai começar a fragilizar você profissionalmente. Ele vai começar a fragilizar você fisicamente, porque vai proibir você de ir para a academia, de se arrumar, de pintar a unha. Vai começar a afastar você de redes sociais. Vai mandar você fechar o Facebook, vai mandar você fechar o seu Instagram, vai mandar você bloquear pessoas. Você vai ficar completamente na mão dessa pessoa. Sabe? Entregar o celular na mão dele, ou seja, ele que vai controlar tudo na sua vida. Seu dinheiro, ele que vai controlar. Suas decisões, ele que vai controlar. Você agora não vai decidir mais, sem que ele decida por você. Porque até isso, ele vai colocar em dúvida. Ele vai começar a dizer que você não sabe decidir. Que você não sabe fazer. Que você é incapaz. Ele vai colocar em dúvida a sua capacidade de escolha, a sua capacidade de conquista. E aí, você vai ficar completamente perdida. A terceira fase, você está completamente já em confusão mental. E daí, vem o quarto passo, que é te sugar. Exatamente, pessoal. Narcisistas sempre vão te sugar. Como assim, Serjão? Ele vai começar a puxar, a trazer, se alimentar das suas energias. A sua alegria, ele vai tomar posse. A sua felicidade, ele vai tomar posse. Ele vai começar a se, a sugar você em tudo. Você vai começar a doar tudo pra ele. Você vai doar sua paz, você vai doar sua alegria, você vai doar seu tempo, você vai doar seu corpo, você vai doar seus sonhos, você vai doar seus planos. Você vai viver em função dele. O abusador vai fazer você viver em função dele. Só para ele. Ele vai se colocar, sabe, como o centro do mundo. Ele vai se colocar como o centro de tudo. E ele vai começar a sugar você, você, pilhar você, tirar de você sua energia, tirar de você os seus sonhos, tirar de você os seus planos, tirar de você a sua força de ação. Quando você vê, você não tem mais força, nem ânimo, nem pique pra nada. Você está em depressão, em ansiedade, não tem força nem pra levantar da cama, não tem força nem pra ir trabalhar, não tem força nem pra fazer nada, porque você sabe que tudo que você fizer daqui pra frente é briga, cobrança e culpa. Então, ele vai começar a sugar você em todas as áreas da sua vida. Cinco, ele volta a ser o príncipe encantado, né, gente? Então, quando você está chegando no limite do limite do limite do limite, o que ele faz? Plim! Aparece de novo o príncipe encantado, aparece de novo o Zé Bonitinho, entendeu? Com aquele papinho de sempre, dizendo que é o homem perfeito, que é a pessoa incrível, que agora ele descobriu que você é a mulher da vida dele, agora ele descobriu que você é a pessoa maravilhosa, agora ele descobriu que, sabe, que ele vai ser diferente, que ele vai mudar, agora ele vai pra igreja, agora ele vai orar, agora ele vai ver um homem santo e casto, agora ele vai sair do Tinder, agora ele vai assumir você nas redes sociais, agora, 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 e agora, ele vai ser assim, do dia pra noite, vai virar assim, vai desabrochar, sabe, a pessoa mais encantada deste mundo. E aí, era tudo o que você queria. E vai falar tudo o que você queria ouvir, vai falar tudo o que você estava carente em ouvir, tudo o que você estava ansiando em ouvir. E aí, o que acontece? Você vai ceder, obviamente. Você vai acreditar, obviamente. Você vai contra tudo o que falaram pra você, obviamente. Você vai contra tudo o que disseram pra você, obviamente. Você vai contra os seus próprios instintos, contra a realidade. E vai estar todo mundo gritando, para, para o mundo, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas você diz, não, agora eu tenho certeza que será diferente. E aí, o que vai acontecer? Volta o ciclo todo novamente. Seis. Ele vai descartar você. Depois que esse ciclo for se repetindo várias vezes, várias vezes, várias vezes, no meio dele, ou no final dele, haverão vários descartes, né? Ou seja, ele simplesmente vai terminar com você, ele vai sumir, vai te dar um bloco, vai fazer um ghosting, vai virar um fantasma na sua vida, vai te dar um tratamento de gelo, vai difamar você para as outras pessoas, sabe? Vai fazer um descarte cruel, não vai ser honesto com você, não vai ser limpo com você, e também, não vai fechar as questões com você, entendeu? Não vai fechar os problemas com você, não vai resolver os problemas com você, e não vai terminar o relacionamento de maneira honesta com você, não. Ele simplesmente vai quebrar o pau por um motivo bobo, vai quebrar o pau por uma coisa que não tem nada que ver, sabe? Que não tem nada, não tem nada combinando, e vai sumir, desaparecer, como se você não significasse absolutamente nada para ele. Então, ele vai te descartar como se você fosse um ninguém, como se você não significasse nada para ele, como se essa história não significasse, e não significou mesmo, porque eles não têm sentimento, mas beleza. Mas vai ser assim, e aí, quando você estiver sem nada, você estiver vazia, você estiver desamparado, você estiver deprimida, doente, feia, ele vai sumir, desaparecer, mas aí, sabe o que vai acontecer? O último passo. Você vai começar a ficar bem, claro, uma hora você vai reagir, seu corpo vai começar a reagir, sua mente vai começar a reagir, você vai começar a ficar fortinha de novo, você vai começar a tomar um mingauzinho de novo, você vai começar a ir para a academia de novo, você vai começar a pintar o cabelo de novo, a autoestima vai voltar, e quando você começar a se inflar novamente, quando você menos esperar, ele aparece de volta. O último passo do relacionamento abusivo é o que nós chamamos de ruvering, eles sempre vão tentar voltar. Por mais tempo, ou por menos tempo, sempre vão dar o ar da graça. E aí que mora a grande questão, pessoal, porque quando isso aparece, é óbvio, ele vai aparecer ou como príncipe encantado, ou ele vai aparecer te ameaçando, ou ele vai aparecer te culpando. Uma dessas três formas ele vai aparecer, como príncipe, como ameaça, e como culpa, tá? Culpando você por tudo o que aconteceu, mas vai se apresentar a você e vai vir realmente tentando atrair você para dentro do relacionamento, então você tem que parar e pensar, quantas vezes esse ciclo já se repetiu, quantas chances você já deu, o que você já fez para tentar resgatar esse relacionamento, o que as pessoas que estão à sua volta estão dizendo, põe tudo isso no peso, olha para o futuro, olha realmente para a realidade que vai acontecer e eu tenho certeza que você tem que tomar a decisão de se fortalecer, de quebrar esse ciclo e de sair disso. Se você se identificou nesse vídeo, se você se identificou nesses passos que eu acabei de falar, você precisa se fortalecer e fazer uma reprogramação mental para que você não caia novamente no Rubri, para que você quebre de vez esse ciclo e por isso que eu apresento a você o Instituto Sérgio Lima, onde aqui, pessoal, nós temos agora profissionais que estão nos ajudando a atender melhor você. Você pode marcar a sua terapia, a sua sessão de terapia comigo, Sérgio Lima, e também com o nosso time de terapeutas que estão aqui para ajudar vocês. Então, você pode acessar o InstitutoSérgioLima.com.br, lá você vai saber de tudo, ou então aqui embaixo tem um link, você vai clicar, você vai cair no nosso WhatsApp e você já pode marcar a sua sessão. Você já vai encontrar ali todos os passos para fazer a terapia ou você pode participar também do nosso programa de terapia a preços populares ou entrar também para o grupo de ajuda gratuita. E tudo isso é possível, ajuda gratuita será possível porque eu estou doando os meus direitos autorais do livro Viva a Benção Relacionamentos Tóxicos para ajudar o nosso Instituto Sérgio Lima. Então, quando você adquire a partir de hoje o nosso livro Viva a Benção Relacionamentos Tóxicos, você ajuda também a continuar ajudando pessoas aqui no Instituto Sérgio Lima. Combinado? Então, compre já o seu livro através do nosso site institutosérgiolima.com.br ou no link que está aqui embaixo. Marque a sua sessão comigo, vamos quebrar esse vínculo e bora ser feliz, beleza? Deixe aqui embaixo o seu comentário, se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Paz e prosperidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho